Nem eu tô ouvindo Sem carinha de choro Rua Vargué lá, laranjinha do Caio Aqui ó, mostra a chilena aí Sem carinha de choro Sem carinha de choro, tá? Ô viado, tira o pipa daí Saiu Cê tá doido? Tá mandando aí não Tá na casa da mãe dela Ó o Caíca aqui, ó Cameraman também vai tirar relo O pipa dele é o... Verdinho ali O cara não lembra Ua, filma aqui Nossa, tá focando certinho no pipa Olha aqui E rápido, né, lá? Tá chato, pipa, meu Tá chato Ó, pinta Ó, pinta Ó, fala pra você, velho Aí por ele tá como? É de um daquele, velho Dá uma só escurada A água ali, velho Vem pra lá Opa Isso aqui vai pro canal Tem uma bola aí não, Caíca Pra não ficar brincando ali embaixo O cara vai vir daqui a pouco O cara vai vir daqui a pouco O que você achou, Desce? Laranjinha aí Chave, hein? Cora, curta os vídeos do relo lá, hein, Natan? Ó, Natan Só passa assim, Natan Ó, aí o cara é direito Já Tá O cara tá prendendo Tá vendo eu soltar Ah, se eu entrar igual a seu Eu tomo relo Rua? Rua, filmo essa porra aqui, mano Pega, tem o outro Peguei lá Humilha Humilha Quem fez um porra aqui? Mandou lá em mim Clica, filmo um porra aqui Me mandou Pô, a noite aqui Fiz toa linha, Caio Viu uma cara do Caio Que dá um milhão de acessos Fiz toa o animinho lá É, fiz toa Mando, salve aí, Natan Salve, rapaziada Dá uma curtida lá no canal do Caio aí, mano A gente vai lá em rua Curtiu pra partir, cara Tem história na raya Manda salve, rua Na raya nunca vi um cara cortar que nem o Natanon, velho Pô, não vi pra que nem raya Tem que saber entrar, mano O bom da raya é que ela não Repita aí que você falou pra que descer na minha mão Não, mas eu acordei o cara puro Ô, louco, ó Cartei puro, senhor Ô, Mário, já viu cortar o cara puro? Foi, sei não, foi o Caio que passou Ô, Caio, você não passou na melinha Onde ele, já viu cortar puro? Já Foi sem cabeça, já foi Ó, o cara cortou o senhor na mão, caramba, velho Você não viu, meu Pippa, como você sabe? Claro que vi Se eu vim botar a melinha, beleza Vem pro foot tomar caninha Ô, louco, Caio Olha que lazareto, cara Olha que lazareto, cara Olha lá, o louco, olha lá, o cara entrando aí, velho Ô, o cara entrando aí, velho Ô, grita pro carro na barra lá Ei, Guilherme Cadê o seu Pippa? Ele tá falando que eu não cortei ele Cadê o senhor? Ô, Guilherme, quantos lazareto você tomou? Dois Dois, falei pra você que era dois, eu tomo Você é Guilherme? O Dê quer saber mais do que eu Quer saber mais do que eu? Quer saber mais do que eu? Que eu tomei relo Não, não tem moral mesmo não Não, o senhor ergueu a orelha de gato Eu falei assim, ó Dê quer tirar relo? Ele nem respondeu Não Ainda quer falar alguma coisa pra mim? Que eu tomei dois elos hoje Lá, ergue lá, senhoria de gatão Você vai erguer? Ergue lá Olha lá o peixinho lá Quantos elos você tirou hoje? E esse ano? Não conseguindo ver, mano Quantos elos ele Ele tirou Um bom